Olá, vamos para mais uma aula de matemática hoje? Sou Alex Ferreira, professor de matemática e também engenheiro civil. Esse é o canal AESAF Constituições e Reforma. Vamos para mais uma aula de projeção aritmética. Aqui diz assim, quantos termos há em uma PA, cuja razão é o 6, o último termo é o 61 e o primeiro termo é 7. Ela é bem fácil, quando ela quer saber o número de termos, ela quer saber quem é o N. Então pronto, esse é o número de termos. Ela disse que a razão, que é o R, é o 6, vamos organizar. Que o último termo, que é o AN, ele é 61 e que o primeiro termo, A1, é o 7. E tendo essas informações aqui, fica fácil descobrir tudo, porque é só jogar na fórmula. A fórmula geral é o AN, que tem aqui, né? AN é igual a 1, que também está aqui, mais, abre parênteses da fórmula, N menos 1, o N é o que ele quer, vezes o R, que é a razão, que também está aqui. Então agora é só substituir os valores na fórmula. O AN é o 61, substituindo, o A1 é o 7, mais, na fórmula, abre parênteses, N, N, que a gente quer, menos 1, que multiplica o R, que é o que ele quer, que nesse caso é o 6. Agora a gente vai pegar e fazer uma continha aqui, aqui vai ter uma multiplicação, né? Entre esses três termos, tá? Essa aqui vai repetir, ou posso mandar para o outro lado, mas vou repetir tudo, fazer só a distributiva. 60 e 1 igual, deixa o 7 lá, mais, da fórmula. Vamos multiplicar isso aqui, ó. Então, 6 vezes N, 6N, 6 vezes menos 1, menos 6. Pronto, virou uma equação do primeiro grau comum, agora a gente vai chegar aqui e juntar quem é número com a letra, separar número de letra, né? Então, ver, isso aqui é número, número e número. O 6N é letra, vai ficar sozinho. Então, aqui eu vou logo separar letra de número, mais, aqui ó, aqui eu tenho menos 6, e aqui eu tenho 7. Então, eu vou logo fazer essa continha aqui, ó. O 61 é igual, 7 tira 6, é igual a 1, né? E o 6N ficou, mais 6N. Podia mandar tudo, o menos 7 para o outro lado, o mais 6, mas ia complicar um pouquinho para algumas pessoas. Então, veja só, agora eu mudo só o 1 para o outro lado, né? Então, é 61. É, 61 fica aqui. O 1 está do outro lado, manda para o outro lado, sinal de igual, fica menos 1, sinal inverso, né? O sinal de igual, 10. O 6N fica sozinho, que era o objetivo, isolar a letra para que ela fique sozinha. Agora, vamos fazer essa conta aqui, ó. 61, tira 1, dá 60. Igual, 6N. Bom, agora, o objetivo é descobrir quem é o N sozinho, e não 6N. É deixar o N sozinho e mandar o 6 para o outro lado na sua operação inversa. Se ele está multiplicando, a operação inversa dele é dividir. Então, o N fica sozinho, igual, o 60 que está aqui, dividido por quem? Pelo 6, que está aqui do outro lado. Bom, eu tenho 60, vou dividir por 6, o N será igual a 10. Logo, são 10, ou seja, tem 10 termos, essa PA aí, tá? E é assim que se resolve essa situação. Então, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que o canal seja conhecido, ative o sininho em todas, para que você seja sempre notificado pela vez de sair um vídeo novo. Deixe o seu comentário ali, se houve dúvida, qualquer coisa a gente responde, tá? Até a próxima. Tchau. Tchau.